Bom pessoal, fala sobre Starman C2 TV Pai Eterno Sinal Analógico está sem sinal Possivelmente já tenha saído do sistema analógico Ok? E outra novidade também é da TV Brasil Sat Na mesma frequência da TV Mundo Maior Dá uma olhada aqui na TP dela Starman C2 Banda C O canal TV Brasil Sat Ele está em testes Na mesma TV da Mundo Maior 3665, 3818 Dá polarização horizontal Esse canal alguns anos atrás já tinha entrado no C2 É um canal com programação independente Entrou em testes e acabou saindo e agora voltou novamente